Oi meu povo, tudo bem? Hoje eu tô aqui para os favoritos de maio, eu tardo mais no falho, trouxe aqui para vocês. Tem coisas diferentes até dos meses anteriores, o que até me surpreendeu, porque eu tô tão corrida, quase não tive tempo, mas não vai ficar o repeteco do mês anterior, porque agora é primavera, tá chegando um super calor e acaba que as nossas escolhas de produtos também vão mudando. Então vamos lá? Não podia deixar de ser, de começar com o sabonete líquido usado no mês de maio, e ainda estou usando no mês de junho, mas já tá na finaleira, esse Dove de Romain, é o Go Fresh Revive Body Wash. Hum, que nome chique, todo grande em inglês. Gente, é muito cheiroso esse aqui, é um de Romain, muito, muito denso, cremoso, ele é bem cheiroso. De todos os produtos, assim, de gel de banho, que vocês sabem que agora eu tô viciadérrima, né, só tomo banho agora com sabonete líquido, foi um dos que eu mais gostei, com certeza. Esse da Dove é maravilhoso, 750ml também, e ele é um dos produtos, assim, mais caros. Geralmente eu encontro por 5 e poucos euros, comparado com os que eu geralmente mostro aqui pra vocês, é um valor mais alto. Mas, aqui sempre os produtos entram em promoção. Então, muitas vezes eu encontro por 2 e pouco, e aí na hora que eu vejo que esses, assim, mais especiais, estão com promoção, eu não resisto, e esse aqui valeu muito a pena, e super refrescante. Falando em cheirinho refrescante, o perfume mais usado foi o Dolce & Gabbana Light Blue, esse aqui com a tampinha azul. O mais famoso desse aqui é o vermelho, né, esse perfume da marca, com a tampa vermelha. Eu, particularmente, não gosto daquele perfume, porque eu acho ele muito forte, muito adocicado, mas é um clássico, a maioria das pessoas amam. Mas eu gosto daquele perfume mais cítrico, mais fresco, por isso que eu adoro tanto as fragrâncias masculinas. E esse aqui é fresquíssimo, gente. Como aqui tá bem quente agora, começando a ficar... Na verdade, já está, mas o verão ainda vai ficar mais quente ainda. Ele é muito refrescante, tem um cheirinho, assim, um fundo de limão maravilhoso. E não tá brigando, assim. Como tá quente demais, não briga com o clima, sabe? Fica refrescante, suave. E eu não fico incomodada de estar usando o perfume. Então esse aqui foi o favoritaço de maio. E anda rendendo bem, porque eu tenho usado pra caramba e parece que só desceu um pouquinho aqui. Como agora está calor, gente, fazia tempo que eu não lidava, assim, com calor. É, transpiração, o sol, assim, que parece que vai te derreter. Fazia tempo que eu não tinha as experiências, assim. Porque o inverno aqui é bem longo, né? Inverno, outono e tal. Então acaba que a gente estranha na hora que chega o super, super calor. Então agora eu tô redobrando e tendo bastante cuidado em passar o protetor solar. Principalmente no rosto, né? Na face. Um protetor que eu estou simplesmente apaixonada. É uma amostra grátis e, infelizmente, não tem pra vender aqui nas farmácias portuguesas. Esse Minisol da Roque, ele é um sérum antioxidante com fator de proteção solar 30. Esse protetor é maravilhoso. Se você tem pele oleosa, eu acredito que você vai gostar muito. Ele é um gelzinho, assim, que você passa logo, absorve completamente do rosto. Eu vou até aproximar ele mais, assim, pra ver se vocês conseguem enxergar, já que ele é tão pequenininho. Esse protetor é muito, muito bom mesmo. Ele é só vendido no Brasil, se eu não me engano, tá? Mas aqui em Portugal não tem. Ele é específico pra essas peles mais oleosas, a pele mais da mulher brasileira, né? Gente, ele é muito levinho e eu sinto que tá bem protegido o rosto. E além de tudo, além de ser um protetor solar muito bom, ele tem essa função antioxidante. Que previne o envelhecimento precoce da pele. Então, maravilhoso. Complementando aí essa questão de proteção solar, voltei, ressuscitei um produto que fazia muito tempo que eu não usava. Que é esse da Shiseido, o famoso pó e da Shiseido. Ele tem 35 de fator de proteção solar. A minha cor é o SP20. E esse pó é muito bom pra você retocar, né? Ao invés de passar o filtro solar, principalmente se a gente tá maquiado durante o dia, você obviamente não vai passar o filtro solar no rosto, né? A não ser que você lave tudo, refaça a maquiagem. Ninguém tem tempo pra fazer isso, convenhamos. Então, esse pó aqui você aplica. Acaba por retocar o protetor solar. Excelente. Eu gosto muito. É um pó mais grosso. Ele também tem a finalidade de base. É uma base em pó, na verdade. É mais grosso, mas eu acho que vale a pena, porque o fator de proteção é alto por um pó, né? Você não encontra um pó aí com 35 de FPS. E você fica mais tranquila, porque tá protegido durante o dia. E é bom que dá também uma secadinha aí. Devine a oleosidade da pele, principalmente nesses dias aí bem quentes. Eu quero citar uma base de unha pra vocês também, que é essa da Colorama Nutribase Pro Nivelamento. É uma base que tem provitamina B5. Essa base, gente, ela é essa linha verdinha da Colorama. E já tem um tempo que eu tô usando, ela tá até quase na metade, assim. E foi uma das melhores bases que eu já usei. Bases de unha, né? Que eu já usei. Ela deixa minha unha super forte. Essa parte do nivelamento é fantástica. Porque às vezes a unha da gente tá com, é, umas, digamos assim, umas bacadinhas, umas ondulações. E ela acaba mesmo ajudando a resolver esse problema. E o que eu mais sinto é isso. Da unha tá bem forte, bem resistente. Às vezes minha unha tá comprida, como está hoje. Sem esmalte, mas tá comprida. E ela não quebra, ou demora muito pra quebrar. Então é uma base muito boa e tem um preço muito bom aí no Brasil. Essa é da Colorama. Agora, eu vou citar pra vocês um produto que eu tenho usado pra caramba nos últimos tempos. Que é esse polvilho antisséptico da Granada. Nada mais é do que um talco para os pés. Eu tenho usado muita sapatilha ou sapatos aí que não tem como eu usar meia. E pra prevenir o temido horroroso, coisa triste do chulé, né gente? Tenho usado esse talco pra evitar a transpiração do pé. Na verdade, eu tenho usado até de forma meio abusiva. Eu coloco tanto talco, assim, com tanto medo, assim, de dar um chulé no pé. Que às vezes o talco dá uma... Uma... Como é que fala? O talco voa, assim, do meu sapato, sabe? Mas eu tenho que colocar até menos. Ele tem um cheiro mentolado muito bom. Eu amo os produtos da Granada e tem sido meu aliado. E realmente não dá chulé, gente. Se usar sapato que não tem como você usar uma meia, é só aplicar o talcozinho que realmente fica tudo seco. Não transpira e evita aí os maus odores. Penúltimo produto que eu vou mostrar pra vocês. Esse da L'Oreal é o Sealing Repair Lipidium. Nada mais é que um serumzinho. Um produto pra usar depois que você lava o cabelo, um cremezinho pra passar. E ele tem dois tubos, né? Eu já mostrei uma vez pra vocês em vídeo, mas tinha tempo que esse produto tava aqui escondido e eu lembrei dele e tenho adorado usar. Ele tem uma parte... Uma das partes do tubo é um gel, tipo um silicone, e a outra parte é um creme. Aí na hora que você aplica o produto, os dois produtos saem junto, você mistura, certo? E aplica no cabelo molhado e o resultado fica muito bom. Eu tenho aplicado agora depois de toda a lavagem e tenho gostado bastante. Por fim, ainda na onda aí dessa questão de cabelos, eu tenho um produto que eu simplesmente adoro, deveria usar com mais frequência, que é esse da L'Oreal, chamado Roots. A L'Oreal é aquela marca de produtos extremamente naturais, não fazem testes em animais. São produtos muito cheirosos, assim, muito diferentes do que você encontra aí normalmente no mercado. E esse produto, gente, nada mais é do que um esfoliante para o couro cabeludo. Ele tem um cheiro mentolado, é um creme bem denso, que é recomendado você passar de 15 em 15 dias no couro cabeludo. E eu confesso que muitas vezes eu esqueço desse produto, mas aí quando eu lembro, me dói até a cabeça, assim, de pensar, Nossa, por que eu não estou aplicando mais? Porque isso aqui faz muito bem para o meu couro cabeludo. Eu tenho queda de cabelo, eu tenho raiz oleosa e esse produto promete fortalecer o couro cabeludo, ele promete o crescimento de novos fios, fortalecer e interromper a queda do cabelo. Aí aqui até está escrito isso, a menta fresca contém mentol, que é conhecido por interromper o processo de queda do cabelo, agarrando-se a cada fio do cabelo. Eu acho esse produto maravilhoso, gente, maravilhoso mesmo. Eu sinto que deixa o meu cabelo muito mais forte, meu couro cabeludo muito mais limpo. A gente fica muito preocupado em cuidar só do cabelo e esquece da parte principal, né, que é o couro cabeludo. Eu sei que existem muitos produtos agora que têm essa finalidade, eu sei que o Boticário também tem, né, que é para você esfoliar o couro cabeludo e isso é muito importante, porque acaba favorecendo aí o crescimento de novos fios, fortalecendo a base aí, que é onde realmente seu cabelo vai nascer, né. Então é super importante. Aqui recomenda-se que use esse produto de 15 em 15 dias e eu vou ver, assim, se eu lembro mais de usá-lo, porque hoje mesmo eu usei e o cabelo fica completamente diferente. Bom, gente, é isso. Esses foram os favoritos de maio. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo dando seu joinha para mim. É muito simples, fica aqui embaixo, é uma mãozinha assim. Se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo para ficar sempre atento sobre todas as novidades e assistir tudo em primeira mão. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!